Crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula na escola! E hoje vocês vão aprender veterinarismo! Yeah! Papai, tubarões não devem ser criados em cativeiros, e sim no mar! Eu sou o Winpins! Aqui, ó! Você não tá vendo, não, que os tubarões estão sendo criados em cativeiro? Olha só, alunos, o sinal bateu e eu quero uma DVD de casa pra vocês! Vocês têm que ir lá no oceano, pular dentro do mar de tubarões e pegar uma amostra de DNA de um tubarão! Cilindro, calma a boca! Pera, 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 pera! Deixa o tio parar de falar primeiro, depois vocês perguntam, beleza? Aí levanta a mãozinha assim, ó! É simples, é só educação! Olha só, criança... Odio, 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 odio! Tá, vai, fala, criança, fala! Quer ir no banheiro, beber água, quer o quê? Não, pode falar, professor! Eu já acabei, já é só vocês pegarem a amostra e trazerem na próxima aula, porque nós vamos fazer um teste com o vulcão artificial! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Se você morrer, você não vai morrer, né? Eu não sei se você foi ineficaz! É super seguro, entrar no mar e pegar uma amostra de um tubarão! Então, essa aqui... Não, não, essa aqui é a escola de super-heróis! Então, pra você ser um super-herói, você tem que ter alguma habilidade, né? Porque se fosse um humano normal, eu não ia pedir pra se jogar no mar de um tubarão, né? Escola de super-heróis da Mana Gamer, para linkar! Mana Gamer! Tá, né, papai? Eu tenho que linkar! Tá, agora, olha só! Vocês entenderam? Vocês estão com dúvida em quê? O que vocês querem agora? Vamos fazer alguma coisa aí, ó! Você não pode usar moto! Não pode usar moto! Não pode usar moto na escola, não, hein, criança! Você tá usando moto aí? Não, como não dá tempo, a gente vai pegar a vózinha e vai levar todo mundo pra praia! Aqui, ó! Ah, uma boa ideia! Pra gente poder pegar a coisa, vem cá! Quantos rapazes cabem aqui, será? Crianças, vocês tiveram uma excelente ideia! Vocês vão levar todos pra praia pra eles fazerem uma tarefa de casa juntos! Papai, pega um ônibus que eu vou pegar eles deles pra me seguir! Galera, vem cá, vem cá! É, eu vou lá na rua pegar um busão! Crianças, eu consegui! Eu consegui um busão aqui, ó! Gigante, gigante! Ele conseguiu, veio, galera! Vem, galera! Que legal! Olha o tamanho desse ônibus, papai! É maior que a rua! Eu vou fazer uma excursão com os alunos e vocês vão ter que fazer a canção que todo mundo faz! O motorista! Ah, pode correr! Terceiro ano, não tem medo de morrer! Aê! Sobe, galera! Sobe, galera! Ih! Aí, o bebê não veio! O bebê não veio! O bebê não veio, papai! Olha o Luca, olha o Luca! O Luca tá vindo! Olha o Luca, olha o Luca! Eu tô cheio! Que é pra fila! Filha indiana, rapaziada! E a Lucazinha tá vindo! Vambora! Vambora! Agora eu vou tentar! Deixa eu pegar aqui o caminho mais perto aqui! A praia não é pra aqui! É sim! Tu vai ver? Canta! Olha o motorista! Pode correr! Motorista! Pode correr! Pode correr! Pode correr aqui! Não tem medo de morrer! Aê! Vai! Vai! Aventura! 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 Eu tentei voar com o ônibus ali, mas eu vi que não vai dar certo não, filho! Sabe o que é melhor a gente fazer? E se a gente fazer isso aqui? Vira pra trás! Se não isso aqui vira maderna, criança! Vira pra trás! Vai pra... Vira pra direita! Eu vou por aqui pela... Aqui, por esse lado aqui, ó! Agora... Perfeito! Para, 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 papai, para! Eu tô apertando delete e não tá indo! Aí, papai! Ah, perfeito! Olha, filha! Apareceu uma rampa aqui! Calma aí! Deixa eu pegar um embalo aqui! Perfeito! Quebra a mola! O trem de pulso! O trem de pulso quebrou! Tchau! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Agora é só pegar o DNA dos tubarões! Vamos! Vamos tentar achar! Eu duvido que vocês vão conseguir pegar o DNA dos tubarões! Vamos até a borda com o papai! Não, é! Mas pode ficar aí! Olha, papai! Tem ali na frente, professor! Aí, ó! Tem tubarão aí, ó, criança! Vocês podem pular e tirar a amostra do DNA dele! É do dente que tira! É do dente! É! Pulei, pulei, pulei! Eu vou pegar o DNA do meu! Você me dá um pouquinho da sua mão! Em dupla! Em dupla! Isso! Não, eu vou pular também! Eu sou coragem! Pronto! Pronto! E aí! Não, Daniel! Peguei a mão! Eu vou pegar o barulho! Eu vou tirar o dente, papai! Vamos voltar pro barco, meninha! Vamos, crianças! Vocês já pegaram as amostras! Os outros alunos devem ter pego também e estão voltando pra aula! Eu não vou esperar! Vambora! Yes! Eu tô te puxando com uma corda, filha! Vambora! Uhul! Ué! Chegamos! Chegamos, papai! Yes! Agora nós vamos ver quem chegou primeiro! A gente ou os outros alunos? Sim, eu acho que os outros alunos vão chegar primeiro, porque a gente demorou muito vindo pra cá! Oi, Mary Jane! Tá, agora olha só! Ih! Chegaram lá, papai! Chegamos! O que será que aconteceu com os outros alunos? Ah, mas eles estão lá! Eu não sei não, tubarão, mas alunos... Tira! Uhul! Eu acho que eles... Ah, papai! Será que eles estão pra tubarão? Papai, chegamos! Agora eu quero que vocês injetem a amostra dentro desse tubarão aqui, que vai aparecer uma moto aí pra você! Vai se transformar numa moto! Eu dei moto na professora, eu dei uma aula lá! Cadê? Aqui, ó! Duas motos naqueles alunos do terceiro ano! Ah, é! Então é o seguinte, aqueles tubarões ali, ó! Eles são domesticados, entendeu? Eles não têm agressividade nenhuma! Se você botar a amostra neles, eles vão ficar agressivos, vão correr atrás de nós na terra, no mar e em tudo! E tem que fugir deles de moto! Na escola, no volta às aulas! Que as aulas voltaram! Aham! Eu vou tentar fazer isso aí que tudo falou! Enquanto isso, eu vou dançar numa música muito boa! Pipaquinha! Ah, papai! Eu tô brincando, vambora! Botou a filha, a amostra nela? Ah, meu Deus, filho! Ele te comeu! Ele me... Sai! Eu tenho um capacete de tubarão, papai! Que isso? Senta e subi na moto pra ver se ele vai sair! Será? Vamos pegar a moto da professora! Não, mas ele ficou muito fofinha de tubarão! Ah! Não, não, não! Ele tá te demorando, filho! Cuidado! Ele tá me demorando! Ah! Meu Deus do céu! Ah! Papai, eu caí! Calma, eu vou te salvar! Vou te salvar! Ah! Graça! Tira esse furo da minha cadeira, papai! Como é que você vai... Como é que você vai fazer agora, filho? Ah, eu pronto! Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí! Boa! Graças a Deus! Agora vamos pegar a moto da professora! Vamos pegar a moto! Sai com a moto! Sai com a moto! Crianças, vocês gostaram da volta às aulas? Eu amei, papai! Eu adorei, papai! Gostaram? Ah, que bom! Fiquei muito feliz que eu finalmente me formei para ser professora em pedagogia! Vambora! Três, dois, um, vai! Ué! 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 Tchau, valeuinha! Volta às aulas! Valeu, gente! Boa volta às aulas a todo mundo! Ué! E aí E aí E aí E aí E aí E aí